Oi, eu sou o Velhote. Oi, eu sou o Novote. Oi, eu sou a Tia Graça. E estamos aqui no canal Família Velhote. E hoje iremos fazer um desafio super legal. Quem está preparado? Eu! Será o desafio do balão gosmento. Eu vou preparar aqui uma bacia com muito detergente e água para deixar bem gosmento, bem liso. E vou mergulhar um balão. Pode ser um balão pequeno de água, um médio, um grande. E vamos jogar. O objetivo é tentar segurar o balão. Se deixar ele explodir ou cair no chão, não ganha o ponto, ok? Ok. E serão várias rodadas. Eu também vou jogar. Vocês vão jogar para mim, vou jogar para vocês. E assim por diante. E vamos ver quem será o melhor defensor de balões gosmentos. Será que é a Tia Graça? Será que é o Novote? Será que sou eu? Comenta aí a sua torcida e vamos preparar aqui a bacia pegajosa gosmento. Então bora lá começar a preparar aqui a bacia gosmenta. Temos aqui dois vidros de detergente e vamos encher para mergulhar aqui os balões. Eita! Sabe o que é isso? Vai ficar muito pegajoso. Imagine, mergulhar aqui um balão e depois jogar para a pessoa pegar. E a pessoa tem que estar com as mãos molhadas, porque aí fica bem mais difícil, né Tia Graça? Sim. Olha isso aqui, mostra aqui no bote. Eita, olha isso aqui. Uma mega bacia pegajosa. Eita, será? Quem vai conseguir segurar os balões? Olha, a gente vai começar com um balão pequeno para ser fácil. Então bora para a primeira rodada. A gente preparou aqui uma bacia, né? A bacia para mergulhar os balões. E essa aqui com um pouco de detergente para deixar a mão mais lisa ainda. Então, ó galera, vamos lá. Eita, isso aqui galera vai ficar meio que impossível de pegar. Já está pegajoso aqui. E vamos começar o desafio. Olha que eu vou também. Bora lá. Será que a Tia Graça vai conseguir pegar o balão? Vou. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Então, Tia Graça não ganhou. Agora é a Tia Graça que vai lambuzar o balão. Olha a vingança. Olha a galera, olha. Minha mão aqui bastante com a água. Fica bem pegajoso. Será que eu vou conseguir? Eu espero que sim, olha. Estou acreditando. O segredo eu acho que é fazer a mão tipo uma cesta e esperar o balão cair, será? Pode ser. Foi, tem várias técnicas. Não sei. Vamos ver. Estou pronto pessoal. Bora lá. Parabéns, eu vou ganhar. Consegui! O segredo é tipo... Consegui pegar. Então, um ponto para mim, zero para a Tia Graça. Agora o Novote que vai tentar pegar. Agora sou eu que vou lançar para o Novote. Novote, se prepara. E aí, será que eu não consigo pegar? Olha isso aqui, galera. Mergulhando, deixando bastante. Está muito escorregadinho isso aí. E... Bora lá. Olá pessoal, será que o Novote vai conseguir segurar o balão? Se prepara, Novote. Talvez tenha um balão. Balão cairoso. Um, três, dois, um e... Uou! Opa! Só a Tia Graça que perdeu, galera. Então está um ponto para mim, um ponto para o Novote e zero para a Tia Graça. Agora vamos para a segunda rodada que o balão vai ser maior e vai ser mais difícil segurar. Agora a segunda rodada será com esse balão aqui, galera, que não tem só água, tem ar também. Será que é mais difícil ou mais fácil? O que você acha, Tia Graça? Eu acho que é mais fácil. É mais fácil do Novote. Mais difícil. Ó, bora lá, que agora eu vou passar ele aqui, ó, empanar na bacia. Nossa, esse aqui está difícil, hein, Tia Graça? Agora a segunda rodada, ó, tu coloca também... Agora que eu vou perder, meu Deus! Um pouco a mão aqui, ó. Vai aqui nessa bacia. Aqui também? É, agora a segunda rodada é assim. Bora ver se a Tia Graça vai conseguir segurar. Preparada, Tia Graça? Preparada. Qual o grito de guerra? Uh! Uh! É. Au, 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 eu vou pegar esse balão! Vamos, 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 vou segurar o balão! Bora lá e... Vai! Uh! 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 Eu disse que era mais difícil! Agora, vamos, só eu vou tentar pegar. Bora lá, agora a Tia Graça vai jogar pra mim. E será que a técnica vai dar certo pra tentar fazer aquele negócio? Nossa! Não, não, não! Não se diga no balão! Lá vai! Ai, ai, ai! Tô com medo! Tô com medo! Um, dois, três, vê aí! Cheguei! 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 Ó, eu sou boa nisso, galera! Eu sou segurador profissional de balão de água. Então, ó, consegui! Pontos! Só eu que não falo tudo! Tô com dois pontos! Agora, bora ver o Novote! Prepara, Novote! Será que eu vou conseguir? Será que vai conseguir pegar esse balão? Acho que eu vou! Eu acho que não! Tá bem pegajoso! Então, Novote! Vamos lá, vai! Vamos lá! E... Uou! Pegou! Olha! Vai lá, Tia Graça! Então, dois pra mim, dois pro Novote e zero pra Tia Graça. Agora, vamos pro mais difícil ainda! Será que Tia Graça vai pelo menos fazer um ponto? Quem sabe! Eu vou ser surpresa nesse difícil! Muito difícil! Eu acho que vai também! Olha a próxima rodada, galera! O que espera aqui! Tia Graça, e aí? Talvez, ó! Se esse for maior, pode segurar no corpo! Acho que pode servir como um apoio! Vou tentar! Vou tentar! Mas escorrega do mesmo jeito, né? Será? Então, não vai ser tão fácil assim! Vamos lambuzar! Quase não cabe! Quase não cabe aqui, galera! Tem que mergulhar ele assim! Uhul! Olha isso! Ei! Vou ter que molhar as mãos aqui! Vai! Tá pronto, Tia Graça! Agora... Vamos lá, pessoal! Que esse aqui é o nível difícil! Preparando, Tia Graça? Acho que vai conseguir? Vou! Vou conseguir! Então, bora lá! Ai, 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 pessoal! Bora ver! 3... 2... 1... E... VOU! VOU! HAHAHAHAHA! HAHAHA! 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 que vai ter que pegar outro e encher do mesmo tamanho e graças que eu vou estar colocando câmera lenta aí para o pessoal ver como é que a gente até agora pegou nenhum galera então bora agora para minha vez que a Tia Graça vai jogar para mim ai 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 pessoal minha mão está ensabada aqui eu estou com medo será que eu não consigo será que vai ser a primeira vez que eu vou perder ponto ou eu vou conseguir pegar pode ser aí né que a graça topar sem conseguir segurar o balão bora vim preparando aqui um dois três meia mais uma com sucesso isso aqui ó ó segurei com o corpo deu certo agora será que o Novot vai pegar vou preparar Novot que agora o negócio vai tá complicado vamos lá será que consegue pegar é meu terceiro ponto né seu terceiro ponto para ficar empate Oh Deus só eu tô dizendo aí depois só pode ter um empate jogando até deixar cair né pode ser tem a rodada final então olha a mão do Novot pegajosa hein Novot se prepara três dois que eu peço até mudando aqui três dois um e vai aqui ó né Ah ó ó olha lá ó usar aqui as habilidades Bora lá ó agora fazer essa rodada já valeu agora se não vai jogar pra mim eu consegui pegar até alguém derrubar, né? vai lá no bote olha força olha, conseguiu segurar assim no ar vai desempatar, é? tá liso até de jogar, né, Laura? ah, é porque ele já não tá mais liso só que ele tá liso ainda olha olha o tamanho do último, galera é esse aqui mega gigante aí, tia Graça será que vai conseguir pegar esse? que não cabe aqui no negócio tá difícil pra mim o negócio hoje então, ó, pra tia Graça, bora dar uma colher de chá? só isso aqui, ó tá bom? é, tá bom acho que tá justo então bora, tia Graça, vamo lá vamo agora um pouquinho mais perto pra ver se a tia Graça consegue tirar um ponto pelo menos agora na final saco Z bora lá, tia Graça, preparada? bora lá 3, 2, 1 e... ate ai ai ah valeu, tia Graça saiu do zero achei muito mais fácil hein então o que é aqui ó ganhou um ponto e olha ele ter um ave o avião do circo to ouvindo só o barulho o avião do circo o avião do circo tá por aí falando que hoje tem circo Vamos lá, a Tia Graça agora vai jogar pra mim mais perto. Ai, 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 será que eu vou deixar cair? Eu acho que se ele cair... Será que ele explode, galera? Bora lá. 1, 2, 3, meia e já! Bora, Tia Graça, segura de novo. Vai, Tia Graça pra mostrar aqui, ela conseguiu. Ó, conseguiu já! Agora, então, o Novote vai segurar. Bora ver se ele consegue. Agora, a última rodada. O Novote, se prepara. Será que vai conseguir pegar? Eu já saí do zero, eu já saí do zero. Será que o Novote consegue? Se conseguir, vai ter desempate, né? Ver quem vai derrubar. Se conseguir, vai ser o desempate com esse balão gigante, ok? Bora lá, Novote. 3, 2, 1 e... Uou! Aê, conseguiu. Então, ó, finalizamos com todas as pontuações. Agora, vai valer. Quem deixar esse balão gigante cair, perde. Vai lá? Vamos lá. Vai, Novote. É difícil. É difícil de lançar, que ele vai se corregando. Ah, quase, quase, quase. Ai! Onde fica, Novote? O melhor é que tem que deixar a cabeça. Ei! Poxa, e voltou. E sabão... Sabão da cabeça. Eu acho que é o novo... Ah, é o velhote que está jogando com mais do 5. Ah! Ah, perdeu. Não acredito. Vai ser meu fio. Quantos pontos? Não sei. Com 4? 5? 4. 5, né? Não, tem 4 balões e o 5 do desempate. Então, pega meu fio. Então, pessoal, esse foi o desafio que traz o balote no rote gigante. Foi fácil, mais ou menos. E espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e... Tchau!